teve a questão de Brasília, de eu tirar o passaporte puxar no nada consta, nada constar em minha ficha criminal, na hora que era no dia seguinte, pra eu viajar pra Roma pra encontrar o Papa pra levar as denúncias sobre o que é o nosso povo brasileiro, nosso povo indígena no país inteiro me mandaram pra um presídio no outro dia apareceu 4 mandados de prisão de um dia pra noite, recebo o passaporte 5h30 da tarde todos me parabenizam da federal pega minha mão, me elogia fala que eu fale pro Papa em nome deles também no outro dia, 8h da manhã eu sou o cara mais procurado do país por já ter cometido vários assassinatos eu digo, vou me entregar claro que vou me entregar, não devo nada a ninguém ou seja, não fui pra pro Vaticano encontrar o Papa e fiquei 9 dias no presídio em Brasília depois saiu dali ah não, foi tudo um equívoco, arquiva-se tudo, essa é a realidade e quem é punido por isso? quem é punido por essas prisões irregulares? aí eu volto passaporte preso, até hoje eu não tenho passaporte eu não posso sair do Brasil apesar que revogaram tudo, mas não, até hoje não posso ter passaporte aí vem eu ia pra Brasília fazer uma reclamação na Sexta Câmara mas a gente tá passando em em Olivença para ver meus parentes ocupados o areal que tava toda a Mata Atlântica lá tava virando um deserto em cima do areal aí, de telefone o juiz manda fazer a minha prisão sem mandato nenhum e o pior preso dentro de Olivença sem nada não quando eu estou fazendo essa palestra e depois que eu tô na cadeia lá no na delegacia aparece os policiais com armas e munições dizendo que tinha sido presa comigo aí nós provam que é mentira conseguiu provar a inocência passou um ano e dois meses prisão domiciliar até provar tudo quando provou tudo que eu disse agora eu quero processar todos que me acusou aí a juíza ah não eu mandei destruir todas as coisas porque não tinha por que ficar arquivado eu digo como não a mãe de quem eles fojaram uma questão dessa e então a gente tem por que a pessoa não precisa em eu eu darum que é que há e aí que é